Estou cansado de ser ruim. Eu preciso melhorar no Pokémon. Ah, tive uma ideia. Já sei. Com certeza esse treinamento vai deixar muito mais forte. Mas primeiro eu preciso comer alguns brigadeiros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês gostaram bastante do último vídeo. Foi tipo uma história do meu canal com um vídeo diferente. Então eu gostei bastante. Então resolvi trazer novamente pra vocês esse jogo aqui muito bacana. Então, mano, já dá aquela rebimbada no like. Boladona. Me segue no Twitter, no Instagram. Está tudo aí na descrição do vídeo. Então confere lá, belezinha? E é isso aí. E dessa vez o que eu vou fazer pra vocês? Eu estou jogando aqui Pokémon Shadow. Óbvio. Só que foi como eu falei pra vocês no último vídeo. Eu vou estar avisando no meu Twitter. Eu avisei. Então eu vou fazer uma batalha com vocês. Como prometido. E mano, tem um monte de gente mandando solicitação de batalha. E vamos fazer batalha randômica. O que é randômica? Vai ser uma batalha randômica. Vai ser gerado um time de Pokémon pra mim automaticamente. Com isso, veremos se realmente eu sou bom no Pokémon. Então, bora. Vamos nessa. Beleza. Vai começar aqui. E aqui eu posso ver já que eu estou contra. O nome dele é Gabriel Gamer GT. Ele já está há um tempo aqui esperando. Eu estava tudo arrumando as coisas. E eu falei pra ele esperar e tal. E vai ser uma batalha randômica. Então, vamos aceitar a batalha dele. E vamos começar aqui, maluco. E eu já... Eita, nós. Que time louco é esse meu? Caraca, eu tenho um ground down. Beleza. Nossa, ele veio com uns golpes muito loucos. Nossa senhora. Eu vou usar o Hammer. Esse aqui vai dar bastante dano nele. Falei? Eita, pô. Segura. Até o level aqui é diferente, ó. Mas os dois ambos são level 75. Então, mano. Segura o ground down, mano. É muito louco. O problema é que eu não sei. Eu nem prestei atenção direito no meu time, galera. Então, me perdoem. Porque eu não vi. Eu não comentei nada pra vocês. Eu levei sorte porque um ground down, ele é muito bom. É um pokémon muito bom mesmo. E isso aí. Que bom, homem. Representa aqui, ó. Representa os inscritos. Escrevi tudo errado, mas não tem problema. Nossa. O Milk, que bonitinho. Tá. Ó, eu tenho... Ô, louco, filho. Eu tenho uns pokémons bons aqui, mano. É maluco. Beleza. Esse é... Mano, ele não fez isso. Não, filho. Não, filho. Não, filho. Nossa. Eita. Que pokémon louco é esse? Mas que... Que pokémon louco é esse, tio? Não foi. Beleza. Nossa, mas que pokémon doido. Virou e botou a carreira. Não entendi. Foi a nada. Depois eu vou pesquisar sobre esse pokémon. Ele é muito bonitinho. Eita, fio. Um golem. Um golem. Olha esse golem. Bão, mano. Nossa, fio. Deixa eu ver aqui. Opa, pera aí. Eu não posso falar fio, né? Senão a galera já vai começar a falar aqui que eu tô copiando, né? Desculpa, desculpa. Vocês não ouviram isso? Corta. Tomar banho vocês que falam isso. O que que é isso aqui? Vou atacar um golpe... Bão! Pesadão nele porque nós é pokémon. Mano, um pokémon, filho. Ô, ô, ô. Mano. Calma. Você está nervoso? Sim. Manda bala, filho. Manda bala. Manda bala, maluco. Isso aqui tá bom, cara. Isso aqui é muito bom. Ih, agora é Zedou. Ah, não. Zedou sim. Filho da mãe. Ah, levou um, né? Achei que não ia levar. Mano, rapideste, mano. Eu tenho rapideste, fio. Rapideste, maluco. Como eu gostava desse pokémon, mano. Mano, deixa eu ver. Ô, ele veio com os golpes... Esse golpe aqui tem chance de dar muito crítico. Ah, não deu crítico. Filho da mãe. Era pra dar crítico. Eu ia tirar muito mais. Vou me pegar rapideste contra o Deogun. Não é muito bom, né? Porque ele é água e ice. Então, tipo, não é muito bom. Ai, vai. Vamos dar um flammer. Não é viável o que eu tô fazendo. Porque, tipo, é isso aí. Como ele é pokémon de água, ele é super efetivo contra mim. Ah, não! Foi sem querer. Foi, tipo, um autoclique. Tipo, cliquei automático, assim. Tá, mas não dá nada. Vamos aqui. Isso aqui. Nossa, usou protect. Não tem problema. Filho da mãe, né? Que protegeu mesmo. O cara tá de prote... Ô, senhor. Aí, olha. Agora sim. Agora sim. Vai ficar assim? De firulagem? Vou rebentar o C. Mano. Ele não entende o poder do Gigalit, maluco. Aguenta, mano. Que pokémon maluco é esse? Vou dar isso aqui, que é um golpe. Mas que... Ai, que... Ai, eu sou flora, que bonitinho. Vai, vai morrer, vai morrer, maluco. Aqui não tem essa não. Que nós destrói é tudo. Isso, flora. Você não peita nós não. Não peita nós. Não peita não, maluco. Não adianta. Não adianta. Só toma aqui, ó. Toma a cri... Ai, se vão... Vai, 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 vai. Nossa! Bala! Iiii! Iiii! Nice! Mano, jogou bem. Foi bem. Mas não foi dessa vez, porque... O Skyzinho prevaleceu. Tive um time maior. Ele gostou muito o que fazer. Mais C. Muito obrigado. E até mais. Vamos ver se o maluco tá pronto. Então vamos pra... Acho que essa aqui vai ser a última batalha. Talvez eu faça mais uma. Não sei. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Eita, não é isso. Dufan contra Red Ice. Será que esse vai ser o primeiro que vai conseguir ganhar o BIM? Nossa, eu caí com o time. Nossa, do Drill, mano. Que Pokémon louco é esse, tio? Ou esse aqui? Nossa Senhora. Maluco! Vai zerar pra esse cara. Bom, vamos ver o que eu posso usar aqui. Eu posso estar usando... Bom, o Terrestre não... Olha, o Terrestre não adianta eu usar... Vou ter que usar um Ice. Um Ice Brie. Porque não adianta eu querer usar... Chora, maluco! Ah, mano. Chora, maluco! Eita, não. Ah, não, filho! Ah, ele jogou o golpe certo. Não, não, mano. Não era pra jogar esse golpe. Nossa, jogar é um impone, mano. Nossa Senhora. Nossa, vai ficar louco aqui agora, tio. Vai ficar louco. Vai ficar louco aqui agora, mano. Vai, principiante. Tchauzinho. Ai, ai. Ah, mano. Vamos ver se você vai ganhar em mim. Vamos ver, vamos ver. Vamos, filho. Arrebenta. Quero ver se arrebentar eu. Vamos. Vamos nessa. Vamos, maluco! Ih, rapaz. Butterfree? Sabe o que eu ainda faz com Butterfree? Sabe o que eu ainda faz com Butterfree? Vamos ver? Posso... Aqui, olha o que eu ainda faz. Vou tocar meu golpe de água mesmo, porque ele não é desses mesmo. Ih, rapaz. Você é louco? Quer botar eu pra dormir? Quem bota pra dormir? É eu. Toma. Um flash canhão. Maluco! Ah, vai ficar usando giga drive? É assim mesmo? É assim mesmo? Então toma. Toma. Mano, só toma mais um. Vai, vai. Nossa, filho. Não sabe nem o que tá fazendo. Se perdeu já. Não tá fazendo já. Já se perdeu já. Eita, noz. Eita, eita. Eita, filho. Eita, noz. Quase. Eita, mano. Um Politério. Politério. Não tem... Ah, vou usar só um flash canhão. Ele já vai eliminar mesmo. E, tipo, fechou. Não tem muito o que fazer mesmo. É, deixa eu ver aqui o que eu posso estar usando. Como um água. Como um dragão. Posso estar usando o... O do Drill, mano. Vou usar o do Drill, mano. O Drill é louco. Tinha um pocãozinho rápido esse aqui, hein. Fala a verdade pra você. Mano, vou dar um aqui. Um sword dance. Se ele não me matar, provavelmente eu vou matar ele no próximo round. Vamos ver. Se ele não nocautear agora... Tá, eu não sei o que ele quis fazer, mas tudo bem. Ele usou epin... Filho da mãe! Só porque eu ia usar... Brave Breach... Nossa, arrebenta. Tá, mano. Eu ia arrebentar ele, velho. Ah, não, mano. Muita sorte. Não, sério. Mano, isso foi muita sorte. Foi muita sorte, mano. Foi muita sorte. Mano, foi muita sorte, mano. Sério, velho. Mano, o meu do Drill, velho. Não, o meu do Drill não, mano. Não, o meu do Drill não. Deixa eu ver o que eu posso usar aqui. Vou mostrar pra você como é que funciona aqui. Nossa, agora esse cara me deixou nervoso. Me deixou nervoso. Vai tomar um xizal pra ficar ligeiro. Filho da mãe. Não, para com esse estrégo de hipnose. Que coisa chata, mano. Que coisa chata, velho. Bano. Que coisa chata. Toma, filho da mãe. Não, não vai. Não, acaba comigo. Eu acabo com você. Mano, vai embora. Pokémon chato pra caramba, mano. Ah, vai chegar. Agora você vai chegar esse aí. Vai chegar esse aí. Então, toma. Se gritar, você morre. Ah, não. Ah, não, mano. Que pato chato. Não, mano. Esse pato tá enchendo meu saco. Esse pato, ele encheu meu saco agora, mano. Esse pato deixou enfurecido, mano. Deixou enfurecido, mano. Vai tomar aqui pra ficar ligeiro. Vai tomar um Focus Blast, mano. Pra ficar ligeiro. Porque esse nóis... Ah, não. Para de deixar meu Pokémon dormindo. Que coisa mais chata. Mano, esse Pokémon é perturbado. Sério. Eu tinha esquecido. Como esse Pokémon é chato. Que coisa chata, mano. 5%. Não, não vai matar mesmo. Aquele abraço do Sky. Vim o Game Express. Ó minha tia aí, mano. Ih, tia bão. Amanhã é ruim que eu não posso dar meus outros golpes. Esse cara não perdoa ninguém mesmo, não. Vai logo, filho. Mano, será que... Mano, não tá dando certo. É que eu acho que eu tô com um item de prioridade. Eu não vi que item que meu Pokémon veio. Deve ser item de prioridades. Mano, não vou poder nem usar meu Blaziken. Isso mesmo? Não vou poder usar nem meu Blaziken. Vou poder usar... Não, ele tem mais um hino, mano. Tem mais uma cardamanga. Que Pokémon esse será? Tchau. Um Regigigas. Mas não tem problema. Blaziken. Mano, essa aqui tá sendo uma batalha mais louca, tio. Mas isso aqui, como eu posso dizer, Blaziken é Blaziken. Então, mano. Regigas é um Pokémon normal. Ataque lutador. Acaba com, né? Isso aí. Aquele abraço do escadinho. Ih, tchum. Uhul. Mas enfim, galera. Do fundo do meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ser um vídeo um pouco mais escuro. Mas se você gostou de vídeo assim e quer que eu traga mais, mano, já sabe o que deve fazer. Deixar aquele like. Lembrando que eu só pretendo fazer assim, batalha desse jeito. Nós podemos montar time. Enfim, várias coisas que dá pra fazer nesse modo. Eu vou ver se eu jogo também o modo campeonato. Imagina que louco, tio. Que louco, mano. Então, mano. Deixe seu like. Representa nós aí. Me segue no Twitter. E aquele abraço do escadinho da CQ com essa. Falou. E... Fui!